Os homens que têm mais risco para o câncer de testículo são aqueles homens de 12 a 50 anos, essa faixa etária. Aqueles que tiveram um problema chamado de criptorquidia, que é quando você nasce sem a presença de um ou dos dois testículos na bolsa escrotal. Esses têm de 10 a 50 vezes mais risco de desenvolver o câncer de testículo. E também aqueles homens inférteis, que têm algum problema na produção de espermatozoide. Esses também têm um risco aumentado para a doença. O autoexame de testículo é indicado principalmente para que as pessoas tenham risco aumentado, certo? Policâncer de testículo. E ele é simples. Geralmente, durante o banho, o homem deve procurar palpar todo o testículo, dos dois lados, tanto direito como esquerdo. Ele está sentindo se há alguma nodulação, um caroço, uma área mais endurecida, certo? O câncer de testículo raramente ele dói. Então, geralmente, dor não é tumor de testículo. Ele geralmente é um caroço bem endurecido. O câncer de testículo tem a evolução mais rápida do que os outros tumores, porque ele se origina nas células que produzem espermatozoide. Essas células se multiplicam na taxa muito alta, por isso que ele cresce tão rápido. Então, ele pode aumentar de tamanho em questão de dias. Então, o tratamento tem que ser feito da maneira muito rápida e muito precoce. A relação entre câncer de testículo e infertilidade é bem interessante. Primeiro, a gente sabe que 50% dos pacientes com câncer de testículo já têm algum problema de infertilidade. E esse problema pode ser muito agravado simplesmente pela cirurgia, que é a retirada de um dos testículos. Além disso, a radioterapia e a quimioterapia que podem ser usadas no seu tratamento também são altamente prejudiciais para a fertilidade. Então, a gente indica que todo paciente que foi diagnosticado recentemente com câncer de testículo, que ele primeiro faça o exame de espermograma, que esse é o exame básico inicial para investigar a fertilidade. Se ele for fértil, que ele congele sêmen, que pode ser que depois dos tratamentos ele se torne fértil. E se ele for infértil, ele tem que procurar fazer um tratamento antes da cirurgia ou ao mesmo tempo da cirurgia. E se ele for infértil, ele tem que procurar um tratamento antes da cirurgia.